Daqui Estevão, bom dia. Falar dos MSV é falar de jovens super talentosos, jovens que ao longo destes anos de carreira têm procurado trazer músicas com mensagens super positivas para que de facto aqueles que sejam de facto pessoas diferentes. Fim assim então que os rapazes não lançaram essa primeira obra intitulada EP 100% um pouco duro, onde não há outros estilos, é 100% do EP conta com certos fostos musicais, escutem sempre com bastante atenção, que afinal de contas não é todos os dias que vemos músicas com bastante mensagens, músicas que conseguem as pessoas se elogiam, as pessoas se reuniam. Aqui um agradecimento super especial a todas aquelas pessoas que estão focadilhadas, que têm ouvido, aquelas pessoas que têm dado o seu apoio muito bem condicionado, né, que afinal de contas, aquela música que está fechando, continuando, passando, muito obrigado, a alguns frutos e os poços covidisら O Fame Elogos O Fame East Elogos Po jeden Grace Fanemius O Inc. Aquellas O saúde Al tira Iya Si